Bom dia, tudo bem pessoal? Olha a lindeza de hoje. O vídeo hoje vai ser para mostrar algumas flores para vocês. Essa daqui, gente, é a Black. Olha o nome dela. A Black. Olha a cor que linda. Olha isso. Ela é bem escura e essa daqui, ela não desbota. Essa daqui, ó, já está mais tempo aberta e não desbota, tá? Eu quero mostrar para vocês. Eu já consegui organizar aqui. Vocês lembram que o último vídeo foi o vídeo que chegou, essas mudas aqui. Então, estava tudo misturado. Aí, esses dias foram de muita correria, graças ao bom Deus, de muitas vendas e consegui colocar em ordem elas aqui. E algumas cores já foram, né? Olha aqui. Tem essa daqui, ó. Eu vou mostrar algumas flores. Como eu trouxe um estoque bem grande, então, olha aqui, ó, D207. Essa é lançamento, tá, gente? Então, assim, eu trouxe bastante dela para não acabar. Porque, normalmente, esses lançamentos, vocês gostam bastante, que é uma cor que vocês não têm aí no catálogo, né? Então, eu trouxe bastante. Já vendi bastante. Olha aqui que linda a vermelha. Vermelha dobrada. Olha isso, gente. Ela é riscadinha por dentro, tá vendo? Que linda. Essa é uma vermelha dobrada. Aqui tem a kawaii. Olha que linda a kawaii, gente. Bem delicada. Um miolinho bem vermelho. Ela é um rosinha. Um rosinha bebê com miolo vermelho, né? Linda. Kawaii disponível para vocês. Tem M9 dobrada. Tem pomegranate. Tem... É... Double Bull Boy. Amarela. Ó, amarela Aurora, gente. Essa amarela Aurora tá abrindo hoje. Olha que linda. É um amarelo bem forte. Ó. Linda demais. Ela é dobrada. A Aurora, eu acho que é uma das amarelas mais fortes, né? A Aurora E a Coral Prince também. Um amarelo bem forte. Aqui eu tenho a RX 304, que é a roxa. A roxinha. Bem roxinha. E essa daqui também é o lançamento. É a... Deixa eu lembrar o nome dela. Pera aí, gente. É não sei o que lá. Delicada. Ela é bem linda. Gente, como que eu vou esquecer o nome? Pera aí que eu lembro. Eu já volto ali e mostro pra vocês. Mas tá no catálogo, tá? Quem aí... É... Tá... Tá esperando aí chegar o catálogo. É... No... No WhatsApp. Eu já peço desculpa pela demora. É que hoje é dia de... Envios. E os envios eu tô fazendo agora de manhã. Assim que eu terminar aqui os envios, eu já... Já passo... Já consigo voltar a responder vocês aí e mandar os catálogos. Aqui eu tô enviando, ó. De clientes. Tá vendo? Eu tiro tudo. Passo fungicida. Embalo com todo amor e carinho. E envio aí pros clientes. Então... É... Agora de manhã eu tô fazendo isso. Mas... Eu creio que até o meio dia, por aí, eu já consigo voltar a responder os atendimentos aí no WhatsApp. Tá bom? É... Tô com bastante mudas. Bem legal. Snow Cherie. É... Olha aqui que linda, hein? Indigo Glaze. As pretas, né? As pretas. LM18. Double Pluto. RX10. Tá? É... RX10 bem pretinha. RX210. Também é uma das mais pretas que tem. A Black Steel tá disponível. LM240 é bem pretinha, bem escura. Essa daqui, por exemplo, ó. É de uma cliente. Ela pediu pra eu passar pro vaso aqui pra ela. Passei pra bacia, tá vendo? Olha, bem por ciminha, tá vendo, gente? Não se enterra o caldex lá no fundo, ó. Tá vendo? O... Você... Eu... A tendência é sempre abaixar. O substrato tava aqui, ó. Eu abaixei um pouquinho. Já passei pra bacia. Ó. Essa é uma Indigo Glaze cheia de botões. Já, já. Já, já não. Depois do almoço. Eu levo lá pra ela. É... Bom. E eu não lembrei o nome daquela lá. É um nome parecido. Gente, eu vou... Na hora que... Se eu conseguir editar esse vídeo, eu coloco o nome dela. É lançamento essa daqui. Ela tá sem flor. Ela é bem delicada, bem linda. Cheia de risquinhos. Não deu... Não deu pra pegar nenhuma com flor lá. Mas eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo aqui. Colocar a fotinha dela aqui. Coloca aqui no cantinho. A foto dela com o nome. É alguma coisa delicada. Queria tanto lembrar. Minha memória não tá ajudando. Vocês são assim também, gente? É muita coisa. Muita correria. Aí a gente acaba... Acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E a memória vai... Vai deixando a desejar, né? Olha isso. Que linda, gente. A black. Ah, ela é muito linda. Bem escura, viu, gente? Bem escura mesmo. É que aqui o celular tende a clarear, né? E a luz do sol também. Mas ela é bem escurinha mesmo. Aqui tem uma do lado aqui abrindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, tem a Paturma disponível, tá? RT12, que é uma lançamento também muito linda. Olha essa, que linda, gente. Tá abrindo hoje, ó. Olha a cor dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha isso. Ela é amarela com vermelho. Bem linda mesmo. Essa daqui é a TW009. Linda, né? Olha isso. Sai daqui, busquitinho. Olha isso, que linda. E aí, qual vocês gostaram mais, gente? Dessas lançamentos aqui. Olha que linda. Demais, né? Tem que achar um nome bonitinho pra ela. D207 é tão chatinho, né? Ela é tão bonita pra ter um nome tão assim. D207. E a amarela. Quem aí tem amarela? Quem ainda não tem? É a Aurora. Linda, né? Tem essa daqui também, ó. Que é a Crow Prince. Ela também... Ela é bem amarela. Ela é até um pouquinho mais cara por causa disso. Ó, Crow Prince. Ela é bem amarela também, tá vendo? É um amarelo bem forte, bem acentuado. Crow Prince. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de agora. Só pra dar uma satisfação aí pra vocês. Que esses dias eu fiquei sem postar nenhum vídeo. E tá muita correria, graças a Deus. E... Tô aqui, tá? Tô aqui na correria trabalhando pra atender bem vocês. Tô... Vou terminar de... Deixa eu sair perto do vento aqui. Senão vocês ficam ouvindo o vento, né? É... Tô aqui fazendo tudo... Pra dar tudo certo pra vocês. É tudo com muito carinho. Muita dedicação. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. E espero poder atender ainda mais vocês. Beijinhos. Fiquem com Deus. Tchau.